O Festival Internacional de Cinema Infantil faz 10 anos. Não perca esta festa! Cinema para crianças de todas as idades. Exclusivo na Cinemark. Ingressos apenas R$ 8. Filmes do mundo inteiro para toda a família. Você não vai querer sair do cinema. Brasília e Perno Horizonte. Brasília e Perno Horizonte. De 1º a 11 de novembro. Décimo Festival Internacional de Cinema Infantil. Confira a programação nos sites www.cinemark.com.br e www.fice.com.br. Não perca esta festa!